Veja só, a aposentadoria especial, depois da reforma de 2019, já repetidas vezes, ela vai exigir tempo de exposição na atividade prejudicial à saúde, idade mínima e carência. Mas, antes da reforma da emenda 103, a aposentadoria especial não exigia idade mínima. Então, eu tenho três situações. Eu tenho a situação do segurado, que na data da publicação da reforma da emenda 103, já tinha todos os requisitos preenchidos para se aposentar com a legislação anterior, ou sem idade mínima, só apresentando os 15, 20 ou 25 anos de efetiva exposição à atividade especial prejudicial à saúde, que aí ele poderá se valer da aposentadoria da regra anterior. Eu tenho aquele segurado que na data da emenda não havia preenchido os requisitos e é pego de surpresa com a nova regra exigindo uma idade mínima. E eu tenho aquele segurado que ingressa na Previdência a partir de 14 de novembro de 2019. Esse não tem outra possibilidade a não ser se aposentar com as novas regras, as regras que nós vimos. A emenda constitucional, sabendo que teria um grupo de segurados que estava ali no meio do caminho, nem era aquele que ingressa depois da reforma, nem era aquele que já tinha completado as condições para aposentadoria especial até a data da reforma, então ela cria uma regra de transição. Regra de transição para ter aposentadoria especial para aqueles segurados, empregado, trabalhador avulso, filiada cooperativa de trabalho e produção, que não tinham preenchido todos os requisitos na data da emenda para se aposentar na especial. Então nós falamos que a regra de transição da aposentadoria especial. Quando você tem a aula de regras de transição, você vai perceber que eu não vou falar sobre a regra da aposentadoria especial. Por quê? Porque como ela é tão específica, eu trago já na aula de aposentadoria especial. Veja, essa regra, como eu disse, antes o segurado não tinha que ter idade mínima, e depois ele passa a ter a exigência da idade de 55, 58 e 60 anos. Então, para aqueles que estavam ali, como eu disse, no meio do caminho, criou-se uma regra de transição, que vai exigir daquele segurado ou segurada o cumprimento do tempo mínimo de 15, 20 e 25 anos de contribuição na efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, mas vai ter uma pontuação mínima exigida. Que pontuação é essa? É a soma da sua idade e o seu tempo de contribuição. Se essa soma der exatamente ou mais do que os pontos necessários, ele terá aposentadoria especial e não precisará ter aquela idade agora exigida. Veja, na aposentadoria, na regra de transição da aposentadoria especial, nós temos aqui a pontuação de 66, 76 e 86. Que pontuação é essa? É a pontuação da idade e todo o tempo de contribuição do segurado, homem ou mulher. Essa regra é para os dois. Olha, essa soma da idade e do tempo de contribuição de 66, 76, 86 pontos, ela não aumenta ao longo dos anos. Não, 66, 76, 86. O que eu preciso? Eu preciso que o segurado comprove 15, 20 ou 25 anos na atividade especial. Mas na soma, para eu encontrar 66, 76, 86, eu posso pegar todo o tempo de contribuição. Eu vou colocar aqui a emenda constitucional dizendo o segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressar no serviço público até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, olha, desde que cumpridos, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição. Então, pode somar todo o tempo. e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente. Então, na soma, o tempo todo pode entrar comum e especial. Na soma, qual idade para ter esses pontos? 66, 76 e 86. Só que tem que ter, no mínimo, 15 anos de efetiva exposição, 20 ou 25. Então, eu vou trazer pelo decreto, que é onde você vai estudar, o artigo 188-P. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, 64. Ou seja, ou ele aposenta com as regras novas da aposentadoria programada, com a regra nova da aposentadoria especial, ou com a regra nova da aposentadoria lá de tempo de contribuição, uma vez cumprido o período de carência exigida, a aposentadoria especial será devida ao segurado, empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente, quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Então, estes filiados até 13 de novembro de 2019, quando o somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente de. Então, veja. A idade e o tempo de contribuição são de 66, 76 e 86. E o tempo de efetiva exposição, 15, 20 e 25 anos. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dia para o cálculo do somatório dos pontos, de 66, 76 e 86. Isso tanto para a mulher quanto para o homem. Ah, eu gostaria de um exemplo claro. Sim. Imagine alguém que lá em 2019, trabalhando numa atividade especial que exigiria 25 anos de contribuição, estava sonhando em se aposentar em 2021. Olha, ele já tinha 23 anos na atividade especial. E aí ele imaginou, daqui a dois anos, se eu continuo aqui, eu me aposento sem idade, qualquer idade. Veio a reforma e diz, olha, a aposentadoria especial que exige 25 anos de contribuição, ela vai exigir idade de 60 anos. Só que ele não tem, daqui a dois anos, 60 anos. Então, ele não pode optar pela regra nova. Mas ele pode ver se a regra de transição lhe ajuda, lhe beneficia, porque ele é filiado antes da reforma de 2019. Então, vamos lá. Ele, lá em 2021, como eu disse, lá em 2021, ele completaria os 25 anos de tempo especial. O que ele tem que ter além disso? 86 pontos. Esses 86 pontos, que vai ser a soma da sua idade e de todo o seu tempo de contribuição. Ora, ele tem 25 anos de especial em 2021. Com licença, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos. Mas, essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lackoncurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais o nosso curso completasso, pré-edital para o INSS. O valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00. Mas, vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse video, até para prestigiar, até uma forma de amenizar a interrupção do seu video, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS, que o professor Lack falou no video. Então, tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender, e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos que nós ajudamos a ser aprovados nesse concurso, 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.